Um país dividido por tensões políticas e sociais. As eleições americanas estão acirradas entre Donald Trump e Kamala Harris. Com análises de especialistas, vamos nos aprofundar em um dos momentos mais cruciais da democracia americana. Uma corrida muito disputada. Eleições de acusações e atentado. Os partidos republicano e democrata dominam o cenário político americano. De um lado, Donald Trump. Do outro, Kamala Harris. Todos os olhares estão voltados para eleições americanas. A eleição dos Estados Unidos, a eleição americana, ela interfere não só nos direitos dos seus cidadãos, como o mundo todo. Então, é inevitável que a atenção toda se volte para lá. Um dos lemas principais da campanha de Kamala é terminar o trabalho que Biden começou e não concluiu. E Trump afirma que quer retomar a Casa Branca e realizar o que não conseguiu durante seu primeiro mandato. Os discursos, o principal, o Donald Trump está muito estabelecido. Ele, como ele construiu um discurso que fez vencer, ele vencer uma eleição presidencial, e quase vencer uma segunda, porque Joe Biden venceu, saiu vencedor, mas a margem era muito pequena. Donald Trump perdeu, mas por uma margem pequena. Então, ele tem um discurso muito claro, ele tem um caminho mais claro para onde ele deve seguir para tentar vencer. Ele faz pequenos ajustes, ele tem que trazer alguns eleitores que não sejam totalmente daquele perfil dele, mas o trabalho é menor. Kamala Harris, ela tem que ter um trabalho diferente, e ela está tentando fazer isso, e ela está indo bem nas pesquisas por enquanto, porque ela conseguiu justamente dialogar com muitos setores da sociedade. Ela seguiu uma fórmula de Obama, que também era negro, e fez muitos discursos e propostas para toda a sociedade. Então, qual é o problema? Ao representar grupos minoritários do país, que obviamente vão se identificar mais com ela, com Kamala, e ela tem um problema que qual é? Eles não são suficientes para ela ser vitoriosa. Então, ela necessita falar com todos os grupos da sociedade. Por isso que o discurso dela não é segmentado. Nosso correspondente internacional, Eliseu Caetano, que está em Washington, fala sobre as pesquisas de intenção de votos nesta reta final. Há poucos dias das eleições, Kamala Harris e Donald Trump estão em uma situação rara de empate. Ambos aparecem com 48% das intenções de voto, segundo uma pesquisa divulgada pelo jornal The New York Times, em parceria com o Siena College. Desde que Harris assumiu a candidatura democrata após a desistência do presidente Joe Biden, ela e Trump aparecem em situação de empate técnico na maioria das pesquisas. O empate técnico entre Donald Trump e Kamala Harris se deve muito ao fato de que os dois candidatos não representam efetivamente aquilo que o eleitorado norte-americano gostaria de ter neste momento. Mas o fato é de que, no caso republicano, Donald Trump controlou a agenda do partido, conseguiu fazer um feito histórico, transformando o partido republicano num partido mais aproximado do trabalhador e dos interesses norte-americanos. Mas, por outro lado, teve toda aquela questão de ser considerado um mau perdedor como presidente dos Estados Unidos. Inclusive, não comparecendo à posse, criando aquela situação do Capitólio, que foi tão traumática para a opinião pública nos Estados Unidos. Por outro lado, Joe Biden também não foi um presidente que correspondeu às expectativas ou que, mesmo com tantos objetivos estabelecidos com relação ao seu mandato, pouco entregou. Embora, muitas vezes, os democratas vão dizer que Joe Biden tenha sido aí um dos melhores presidentes dos Estados Unidos na história recente. Uma eleição que mexe com o mundo todo. As propostas de cada candidato e as atitudes são avaliadas minuciosamente. O ex-presidente Donald Trump fez uma série de promessas durante a campanha, incluindo a revogação das regras de poluição de automóvel, a construção de dez novas cidades e ainda prometeu prolongar os cortes da sua lei de reduções de impostos e empregos de 2017. Falou também em reduzir a alíquota do imposto corporativo dos atuais 21% para 15%. Imporremos uma tarifa de 100% sobre cada carro que cruze a fronteira mexicana e diremos a eles que a única maneira de se livrarem dessa tarifa é se quiserem construir uma fábrica aqui mesmo nos Estados Unidos, com vocês, com o pessoal operando aquela fábrica. Queremos cidadãos americanos e queremos que suas fábricas sejam construídas aqui, a meio metro da fronteira e vendidas em nosso país. Não fazemos mais isso. O candidato presidencial republicano, em um evento na Geórgia, falou sobre incentivos para encorajar empresas estrangeiras a se mudarem para os Estados Unidos, caso vença a eleição, e garantiu criar zonas especiais de manufatura em terras federais. Imporremos uma tarifa de 100% sobre cada carro que cruze a fronteira mexicana e diremos a eles que a única maneira de se livrarem dessa tarifa é se quiserem construir uma fábrica aqui mesmo nos Estados Unidos, com vocês, com o pessoal operando aquela fábrica. Queremos cidadãos americanos e queremos que suas fábricas sejam construídas aqui, a meio metro da fronteira, e vendidas em nosso país. Não fazemos mais isso. De acordo com o meu plano, os trabalhadores americanos não estarão mais preocupados em perder os seus empregos para nações estrangeiras. Em vez disso, as nações estrangeiras estarão preocupadas em perder os seus empregos para a América. O republicano disse ainda que suas metas na economia não vão aumentar a inflação. Vamos arrecadar centenas de milhares de milhões de dólares para o nosso tesouro e usar esse dinheiro para beneficiar os cidadãos americanos. E, a propósito, isso não causará inflação. Em relação à economia, as propostas de Donald Trump e de Kamala Harris têm algumas diferenças. A de Donald Trump tenta resgatar o primeiro momento do seu governo anterior, antes da pandemia, no qual os Estados Unidos desfrutavam de um momento de muito crescimento econômico, um momento de excelente desempenho. Então, na memória das pessoas, mesmo com a pandemia, ainda fica essa questão de um desempenho muito importante naquele momento. E, atualmente, o governo de Joe Biden, que é o apoiador de Kamala Harris, da qual, inclusive, ela é vice, estão no mesmo partido, há uma questão, na memória popular, um pouco distoante. Porque, apesar do crescimento econômico elevado e do desemprego ser baixíssimo, há uma questão que é a de elevação de preços. A pós-pandemia fez com que os preços, principalmente de itens básicos, como alimentos, ficassem muito caros. A inflação, ela foi muito impactante e reduziu o poder de compra das pessoas. Então, a proposta dos dois candidatos vai girar muito em questões que discutem economia. Donald Trump tentando demonstrar que seu momento foi melhor, aquele momento anterior à economia. E Kamala Harris demonstrando que tem os aspectos positivos da gestão Joe Biden, mas que os outros, principalmente a redução do poder de compra da população, vai ser algo equacionado na sua gestão. As propostas de Kamala se baseiam, em grande parte, nas medidas econômicas de Joe Biden, retomando ou ampliando projetos temporários que os democratas aprovaram quando o partido controlava o Congresso. A vice-presidente dos Estados Unidos apresentou seu plano econômico em um encontro na Carolina do Sul. Kamala propôs a construção de 3 milhões de novas casas para resolver a escassez habitacional, além de leis para encorajar a especulação imobiliária. Eliseu Caetano conta que a candidata se volta para o apoio mais próximo ao povo. A candidata promete ajudar as famílias com créditos fiscais para quem tem recém-nascidos, com valores que podem chegar a até 6 mil dólares. A democrata também disse que quer controlar as empresas que inflacionam os preços além do necessário, principalmente no setor de alimentos. Como presidente, estarei focada em criar oportunidades para a classe média que promovam sua segurança econômica, estabilidade e dignidade. Juntos construiremos o que chamo de economia de oportunidade. 4 em cada 10 habitantes do estado do pêndulo de Nevada dizem que a economia é o problema mais urgente e concordam em um ponto crucial. A vida está mais cara. Remédios, comida e gasolina. Essa é a maioria das perguntas que recebo, conversando com as pessoas que estão aqui. Comida, gasolina, eles estão tentando reduzir esse custo. De acordo com a pesquisa do Emerson College, a ideia dentro do plano econômico de Trump de incentivar as gorjetas de impostos repercutiu entre os eleitorados de Nevada e fez a população acenar positivamente para o republicano. É uma grande coisa para mim não haver imposto sobre gorjetas. Isso é muito, muito importante, especialmente agora que tenho que pagar meus cheques que custam apenas 400 dólares a cada duas semanas. Na capital Las Vegas, onde 26% dos trabalhadores estão no setor de lazer, a promessa de isentar imposto agrada. Por isso, a ideia também foi adotada pela democrata, um dos poucos pontos em comum entre os candidatos. A gasolina não era cara. Os mantimentos não eram caros. Consegui sobreviver e sustentar meus filhos como mãe solteira, quando Trump era presidente. Agora tenho que ter três empregos e viajo de um emprego para o outro diariamente. Segundo os especialistas, os estados dos pêndulos são aqueles que não apresentam um padrão fixo de votos e podem alternar entre os partidos em diferentes eleições. A competição por esses estados costuma ser intensa, pois seus resultados podem alterar completamente a dinâmica de uma eleição. Essas eleições devem ser decididas por sete estados pêndulos. Eles são chamados assim porque em determinadas eleições esses estados votam majoritariamente para os democratas e em outras eleições majoritariamente para os republicanos. Esses estados são divididos em dois grandes cinturões. O cinturão da ferrugem, que são os estados da Pennsylvania, Wisconsin e Michigan, que são aqueles estados de fábricas, estados industriais. Também são chamados de muralha azul, porque tem muitos trabalhadores que geralmente são chamados de blue collar, de colar azul, de camisa azul, por causa dos uniformes. e pelos estados do Sun Belt, o cinturão do sol, que tem um eleitorado mais diverso. Então tem negros, latinos, mais mulheres. E esses estados do Sun Belt são a Nevada, Arizona, Georgia e Carolina do Norte. Então, esses estados são determinantes porque os outros estados dos Estados Unidos são mais previsíveis, os votos são mais previsíveis. Determinados estados vão votar sempre nos democratas ou historicamente votam nos democratas. E determinados estados votarão a tendência de que votem nos republicanos. É claro que pode haver alguma surpresa sempre porque as eleições são no dia 5 de novembro, que é uma terça-feira, é um dia útil. As pessoas não são liberadas do trabalho para votar. Muitas delas perdem horas de trabalho, inclusive, para votar. E, inclusive, esse é um dos motes das campanhas, de motivar as pessoas a votarem porque existe uma desesperança no eleitorado americano, tanto nos eleitores democratas quanto republicanos ou também naqueles que não têm uma posição fixa de que a política possa realmente resolver a vida delas. Então existe uma certa aversão à política. É um fenômeno mundial, inclusive. Então, para que isso aconteça, para que as previsões de que determinado candidato vence, é necessário que os eleitores, que são consultados nas pesquisas, também compareçam às urnas. Lembrando que o voto nos Estados Unidos é facultativo. Caso o comparecimento seja semelhante às previsões das pesquisas, nós devemos considerar ainda que as pesquisas estão todas dentro da margem de erro, à distância dos dois candidatos, e que eles estão no empate técnico. Ou seja, essas eleições serão disputadas voto a voto, até o último minuto, e nós provavelmente só saberemos o resultado delas quando uma grande parte da apuração, mais de 90%, provavelmente for feita. Os candidatos estão em um jogo difícil. Frustrados com os candidatos em questão com a economia e a imigração, muitos latinos de Nevada dizem que vão votar em Donald Trump, um apoio que pode ser decisivo para o republicano. O que eu venho percebendo aqui, na verdade, é que o público latino está gradativamente se afastando um pouco mais do Partido Democrata, que é o partido mais de esquerda. Eu acho que o jogo do medo, um chama um de uma coisa, o outro chama o outro de outra coisa. Então, o jogo do medo, no caso, o Partido Democrata sendo mais associado com o partido de esquerda, que vai associar as liberdades, liberdade de prensa, liberdade de expressão. Então, eu acho que a gente percebe isso, principalmente aqui na região da Flórida, que houve uma mudança muito significativa nos últimos anos. Os latinos formam o segundo maior grupo populacional eleitoral dos Estados Unidos, com 22% dos eleitores de Nevada, lugar em que milhares de imigrantes chegaram atraídos pela promessa de trabalho nos cassinos e espetáculos de Las Vegas. Nunca entendi porque dizem que os latinos têm que ser democratas. Os democratas nunca nos ajudaram em nada, nunca. Quando fizeram algo por nós, nunca. Os que fizeram foram os republicanos. Muitas das coisas que Trump diz são anti-imigrantes, porque a base dele adora isso, é uma base anti-imigrante como ele. Então, infelizmente, há latinos que não estão bem informados da verdade do que está acontecendo e do que representa o perigo, que é Donald Trump para os Estados Unidos. Em 2012, 71% dos latinos nos Estados Unidos votaram nos democratas e 27% nos republicanos. Em 2020, os republicanos ganharam terreno ao conquistar 32% do eleitorado, em comparação com 66% dos democratas. Nós, os latinos, somos uma minoria maioria. Ainda que Kamala Harris não seja latina, ela é uma imigrante como nós, passou por muitas situações de discriminação. Os latinos e os afrodescendentes apoiam o Partido Democrata. Nós vemos isso, inclusive, nas pesquisas que foram feitas quando o Biden ainda era candidato, antes da Kamala ter se tornado cabeça de chapa dos democratas. A questão é que pesquisas recentes demonstram que 40% dos eleitores afrodescendentes e 43% dos hispânicos apoiam a construção de um muro na fronteira sul dos Estados Unidos, ou seja, na fronteira dos Estados Unidos com México. E, além disso, 45% dos hispânicos e 41% dos afrodescendentes dizem que a deportação de imigrantes sem documentos é necessária. Então, esses eleitores são pessoas que ou batalharam muito para conseguir a cidadania americana legalmente, ou são filhos de imigrantes que chegaram aos Estados Unidos e sofreram muito para conseguir se adaptar a um país novo, a um estilo de vida diferente, e eles valorizam muito essa cidadania. Além disso, existe o fator de que as pessoas se sentem inseguras com algumas políticas dos democratas. Então, frequentemente é citado, por exemplo, o caso da Califórnia, onde roubos de pequenos valores, furtos de pequenos valores, não são imediatamente repreendidos com a prisão. Então, isso é bastante usado pelos republicanos nas campanhas, especialmente nesta campanha, porque esse problema se acirrou após a pandemia, devido, inclusive, a novas leis na Califórnia. Então, muitas pessoas têm se mudado, por exemplo, para o Novo México, um estado dos Estados Unidos próximo à Califórnia, e também para o Texas, por conta dessa legislação. A imigração é o tema alto de debate entre os candidatos, como conta Eliseu Caetano. Donald Trump afirmou que os Estados Unidos são uma lata de lixo, devido à atual política de imigração da sua rival, Kamala Harris. A declaração foi feita em um comício no Arizona, um dos sete estados que podem decidir a eleição deste ano. É a primeira vez que digo isso, e cada vez que falo sobre o que eles fizeram no nosso país, fico cada vez mais furioso. É a primeira vez que digo lata de lixo, mas você sabe o quê? É uma descrição muito precisa. Donald Trump, em muitas oportunidades, ele usa expressões fortes. Ele criou uma forma de se comunicar. É interessante que, quando ele foi candidato à presidência, ele ia ser por um partido independente, ele não ia ser pelos republicanos. Só que ele conseguiu construir a sua candidatura, e muito com base em chamar atenção a frases de efeito. Ele é um grande comunicador. A gente não pode esquecer que, além de ele ser dono de empresas de mídia, ele até era apresentador. Então, ele tem uma capacidade de comunicação única. E ele construiu muito a partir de grandes frases de efeito, que a gente vai ver se nessa eleição vai funcionar tão bem quanto funcionou no passado para ele. Então, muitas vezes, ele usa essas expressões, mas na hora, caso venha a ser eleito, na hora de tomar decisões, vai vir a ponderação também. Trump concentrou seu discurso em atacar Harris e explica qual será a sua política de imigração se ele vencer as eleições. E a minha mensagem hoje é muito mais simples. A invasão migratória de Kamala, dada a nós através de grande incompetência, desqualifica até mesmo para pensar em ser presidente. Não podemos deixar isso acontecer. Nenhuma pessoa que é responsável por tanto derramamento de sangue e morte em nosso país poderá algum dia ser autorizado a se tornar presidente dos Estados Unidos. O republicano ainda promete a lei contra inimigos estrangeiros. Vou invocar a lei dos inimigos estrangeiros de 1798. Você acredita nisso? Para voltar tão longe, para atingir e desmantelar todas as redes criminosas de imigrantes que operam em solo americano. Você pode imaginar ter que voltar a 1798? E se eles voltarem em nosso país? São 10 anos de prisão automáticos, sem possibilidade de liberdade condicional. Enquanto isso, a rival, Kamala, em um comício, dividia o palco pela primeira vez com o ex-presidente Barack Obama, que fez campanha há dias para que ela se torne a primeira mulher à frente do país. Harris expressou que seu compromisso é defender a democracia contra um homem interessado no poder descontrolado, que quer vingança e retaliação contra seus inimigos políticos. A imigração é um dilema para os Estados Unidos, não por conta de uma preocupação com os outros povos ou outros países. Tanto Kamala Harris como Donald Trump, como eles têm que comandar os Estados Unidos, eles olham somente para os interesses internos do país. Quando você vê um discurso diferente, é para tentar capitalizar votos, mas não necessariamente na hora de administrar vai ser tão diferente assim. Até mesmo porque os Estados Unidos e grandes economias precisam de mão de obra externa. Falta mão de obra para atividades mais básicas da economia. A população local, como são grandes países com economias muito grandes, eles têm tantas oportunidades de função que, obviamente, vão buscar aquelas que eles prefiram exercer, que tragam melhor remuneração. Então, você tem problema, por exemplo, se você restringir a entrada de imigrantes nos Estados Unidos, você vai ter problema na colheita de laranja, você vai ter problema na colheita de milho, você vai ter falta de mão de obra para atender idosos, você vai ter falta de mão de obra na construção civil. Eles sabem disso. Só que eles têm que também agradar o eleitor, porque o eleitor também quer ouvir que as fronteiras são respeitadas, que os imigrantes não entram em larga escala no país, mas, no final das contas, se você não dosar um pouco a entrada de imigrantes, a economia não gira tão bem. A crise imigratória dos Estados Unidos está nos holofotes das eleições presidenciais. Os Estados Unidos têm agora mais de 13 milhões de imigrantes indocumentados e quase 52 milhões de imigrantes no total. Um aumento de 6,4 milhões em apenas três anos desde que Joe Biden assumiu a presidência. Os dados foram divulgados no último relatório do Centro de Estudos de Imigração. O número representa uma média de 172 mil novos imigrantes por mês, cerca de quatro vezes a taxa dos anos de Trump e quase três vezes a taxa dos anos Obama. O problema da fronteira é que, literalmente, nos últimos três anos, milhões de pessoas atravessaram ou cruzaram a fronteira dos Estados Unidos. Um grande número foi deportado, outro número grande foi repatriado. Existe uma diferença entre ser deportado e repatriado. Quando a gente fala que uma pessoa foi repatriada, ela nem entrou nos Estados Unidos. Ela, na fronteira, foi barrada e devolvida para o país. Deportados são pessoas que estiveram no país e que foram removidos às custas do governo americano. Então, essas pessoas, um grande número, foram ou deportadas ou repatriadas, mas, sem dúvida alguma, a fronteira, a segurança na fronteira é um assunto que cria uma polêmica muito grande porque, primeiro, nenhum país tem fronteira aberta que todas as pessoas que querem viver aqui possam entrar, ficar e trabalhar e receber benefícios. E, segundo, o custo que isso gera para o governo federal e para o governo estadual nos estados nos quais essas pessoas estão tentando começar uma vida ou, então, se estabelecer, é imenso. Na fronteira dos Estados Unidos, moradores e comerciantes estão pensativos sobre o assunto que movimenta os políticos. Ida tem uma loja localizada a poucos passos do muro que separa os Estados Unidos do México. Muitos acreditam que ela vive em meio ao perigo. As pessoas até escrevem que é um dos lugares mais inseguros para se viver. Isso me entristece porque moro aqui quase que três anos. Então, para mim, é toda a minha vida. Nunca me senti assim. Nunca. Nunca tive medo. Ela diz que mora em um lugar onde pode receber os imigrantes que fazem compras e, assim, ela prospera com as vendas. Ida não vê como um problema. Somos abençoados porque recebemos nossos mexicanos que vêm fazer compras. Recebemos pessoas de todas as áreas vizinhas que vêm comprar aqui. Então, para mim, é uma bênção. Você sabe, temos a oportunidade de tocar a vida de muitas pessoas. Alguns moradores da região de fronteira acreditam que os candidatos estão fazendo apenas política com a situação que é extremamente humanitária. Não consigo enfatizar o suficiente que não é uma questão política. Eles estão fazendo disso uma questão política. É uma questão que é uma questão humanitária e é uma questão de segurança e é uma questão do futuro do nosso país. Este fazendeiro diz que a porteira para imigração foi aberta em 2021 e desde então ela ficou livre. Literalmente, a comporta... Isso é uma espécie de metáfora. Este é um bom exemplo real de metáfora. As comportas foram abertas. Quer dizer, foi basicamente isso que aconteceu. Abrimos as comportas com Biden e Kamala Harris porque assim que eles chegaram, chegou um, vieram todos e simplesmente eles retiraram a patrulha da fronteira e não mantém um muro. Muita gente passando, tipo deixando o lixo e nem sabendo para onde vai, simplesmente se perdendo. Muita gente morrendo. Não é divertido ver alguém morrer sem água. Para Mark Adams, coordenador da fronteira do Ministério Presbiteriano, que atua em ambos os lados da fronteira, diz que a realidade mudou. Hoje o país recebe pessoas de vários cantos do mundo. Agora a realidade é diferente. Não estamos a ver tanta migração econômica do México que fogem da violência extrema ou da pobreza extrema. As pessoas vêm muitas vezes, obviamente, em busca de uma vida melhor, uma busca do sonho americano. e, como principalmente nos últimos anos ficou, foi divulgado de que era fácil entrar nos Estados Unidos através da fronteira, muitas pessoas de vários outros países, não só países da América do Sul ou América Central, começaram a viajar para o México para de lá tentarem cruzar a fronteira. Então vem mais um problema para os Estados Unidos, não só de como receber e alojar essas pessoas, mas uma questão de segurança também. Porque você vê entrando aqui, infelizmente, pessoas com problemas criminais sérios em seus países de origem. Uma disputa cheia de nuances e que deixa todos apreensivos. Não há uma expectativa clara de quem será o vencedor. As eleições para a presidência dos Estados Unidos é um pleito cuja repercussão vai muito além das fronteiras do país, com decisiva influência nos rumos do mundo. Um país dividido, um povo que quer as melhores ações dos eleitos. Não amo nenhum dos dois candidatos que temos, mas acho que o mais importante é a nossa instituição que temos nos Estados Unidos. E ela vai sobreviver, independentemente dos candidatos que tivermos. E acho que essa é a grande coisa por aqui. Estou me abstendo atualmente, mas não sei se é... não é a coisa certa a fazer, mas se isso realmente equivale a qualquer progresso. Não faço ideia, mas por enquanto estou jogando o jogo de deixar para a última hora. Vamos ver. A última hora está perto e está cada vez mais difícil para o eleitorado americano. Olha, eu acho que toda eleição é muito importante, tá? Assim, a gente fala que não, mas toda eleição, como uma cientista política, eu tenho que falar que assim, cada eleição tem sua peculiaridade, cada eleição tem a sua importância. A gente vive atualmente num mundo que está passando por situações muito complicadas. A gente está vendo duas grandes guerras com potencial de escala global imenso que só aumentam a cada dia. Então, de fato, o momento é delicado. Quem ganhar essas eleições vai estar diante de uma bucha, assim, muitos problemas mesmo para lidar e o posicionamento dos Estados Unidos vai ser crucial nessa atual conjuntura global. Então, quem assumir essa cadeira vai ter que agir com muita proeza, com uma estratégia muito clara do que, obviamente, representando o interesse dos Estados Unidos e o interesse do mundo, porque os Estados Unidos é a maior potência global na atualidade e isso interfere muito nos países que eles são aliados, nos países que eles compram armas. Então, realmente, nesse quesito de economia e política global é realmente um momento extremamente importante a escolha desse líder norte-americano. E como eu disse, cada eleição é muito importante no seu contexto doméstico, o presidente dos Estados Unidos talvez seja o cargo mais importante na atualidade política do mundo e cada eleição tem também sua peculiaridade. Essa eleição foi uma eleição sem dúvida muito emocionante, a gente começou com um candidato nos democratas e terminamos com outro, a gente teve um candidato que levou um tiro de raspão, então o Trump teve um atentado contra a sua vida nessas eleições e a disputa está extremamente acirrada. Há um tempo atrás eu achava que a Câmara ia ganhar, agora eu já não sei mais, eu acho que o Trump tem grande chance de ganhar nessas últimas duas semanas, então a veia é ser nos próximos capítulos. Três estados já deram início à votação presidencial antecipada, como explica Eliseu Caetano, nosso correspondente internacional. Minnesota, Dakota do Sul e Virgínia foram os primeiros estados. A medida permite que os eleitores participem do processo eleitoral sem ter que esperar até o dia 5 de novembro. Vim aqui para votar mais cedo, para evitar filas e espera, no máximo 10 minutos, entrada e saída, votação e pronto. A votação antecipada é comum nos Estados Unidos. Em 2020, a pandemia acelerou o uso desse sistema, permitindo que mais de 100 milhões de eleitores votassem antes da data oficial, tanto por correspondência quanto presencialmente. Como aceitam algumas democracias do mundo, existe a possibilidade de o eleitor votar na ausência no dia da eleição ou se estiver no exterior votar antecipadamente, depositar o voto. Mas nos Estados Unidos eles criaram também esse sistema de possibilitar ao eleitor de votar da sua casa ou encaminhar o seu voto. Porque, por incrível que pareça, nós brasileiros às vezes não estamos acostumados com isso, mas o dia da eleição nos Estados Unidos é um dia normal, não é um feriado nacional em que as pessoas vão votar. Então, muita gente prefere o voto pelo correio, encaminhar o voto pelo correio, justamente pelo fato de que é mais tranquilo e não vai ter a necessidade de ausentar-se do ambiente de trabalho no dia. Então, esta é uma das razões por que isso acontece. Agora, o grande problema é que muitos criticam esta questão justamente por falta da capacidade de comprovação documental de que o voto que foi encaminhado é de fato o voto do eleitor e não uma criação que foi feita a partir de um título eleitoral e é por essa razão que se comenta muitas vezes a questão de fraude eleitoral nos Estados Unidos. E é uma das grandes alegações aí do presidente Trump. Mas esta é uma facilidade que é oferecida ao eleitor norte-americano. Obviamente que muita gente já pensa aí em outras tecnologias mais modernas como blockchain com relação ao voto, mas é uma realidade pelo fato de não ser um feriado, pelo fato de que muita gente prefere fazer isso de uma forma mais cômoda é que o voto por correio é um mecanismo extremamente utilizado nos Estados Unidos. E obviamente durante o período da Covid as pessoas tinham uma preocupação justificada de não querer aglomeração e por essa razão que foi possível aí ver uma expansão, um crescimento exponencial desses votos. Mas nós observamos também que o Partido Republicano aprendeu a lição justamente ao enfatizar que os seus eleitores também votassem antecipadamente. A eleição presidencial acontece a cada quatro anos e o voto é facultativo. Apesar de alguns poucos estados usarem o voto digital, a maioria usa cédulas eleitorais, semelhante aos papéis usados no Brasil no início dos anos 90. O sistema eleitoral americano é muito interessante, diferente do nosso no Brasil, que estamos acostumados com a questão da ordem eletrônica e, claro, existem também aí controvérsias com relação ao processo, mas o fato é de que os americanos ainda têm aí uma certa vagarosidade na adoção de técnicas mais modernas com relação ao processo eleitoral. isso se deve também a vários fatores. Em razão da autonomia de cada estado, em razão do fato de que os estados podem decidir a forma como processam as eleições, é que nós observamos aí cada estado agindo de uma maneira diferente. Nós vamos nos recordar, por exemplo, naquela questão da Flórida que levou George W. Bush a assumir a presidência dos Estados Unidos, o problema justamente que as pessoas perfuravam o cartão de votação e com isso é que se fazia a contagem. Então, cada estado estabelece a forma do seu voto naquela ocasião. E não podemos esquecer também que no sistema eleitoral americano é muito comum que no processo de votação sejam colocadas outras questões para o eleitor ser consultado. Então, se observa aí muitas vezes que proposições são feitas e nessa situação o eleitor escolhe não somente em quem ele vai votar para o seu representante na Câmara Estadual, na Câmara Federal, muitas vezes os senadores, a questão dos membros do colégio eleitoral, mas também referendos que são feitos constantemente. Então, é por essa razão que às vezes os votos parecem uma folha enorme com muitas coisas justamente no sentido de fazer com que nesse processo de aproximação do Estado com o eleitor ele tenha a impressão clara de que ele está participando ativamente desse processo. Embora a eleição seja facultativa e isso faz também com que o nível de abstenção seja elevado em todo esse processo particularmente quando se fala dos jovens. Ao contrário do Brasil o voto não é obrigatório nos Estados Unidos o que demanda bem mais esforço por parte dos partidos políticos. Além de complexa a eleição presidencial é um processo longo que começa quase dois anos antes da votação em si. Durante esse período são formados comitês que conversam com eleitores e possíveis financiadores de campanhas em todo o país para avaliar quais candidatos teriam chances de vencer. Antes do dia da votação os partidos políticos realizam as chamadas primárias. Esse é o momento em que os candidatos de cada partido competem entre si para se tornar o representante da legenda nas eleições gerais. O processo eleitoral norte-americano ele é dividido em duas fases a fase partidária e depois a fase universal. A fase pré-partidária que nós chamamos de eleições primárias é quando nós observamos o processo de seleção por parte do partido regionalmente falando e a estado a estado com relação ao candidato que vai representar aquele partido na eleição. Então nós vemos aí que todo o processo eleitoral sempre aparece uma quantidade grande de candidatos que vão disputar estado a estado a nomeação para se tornarem os membros ou os candidatos efetivos do partido naquela eleição. Existe uma convenção que mais ou menos consagra aquele que assumiu o número de delegados necessário neste processo. Então nós observamos que as eleições primárias começam com bastante antecedência porque existe um processo de depuração partidária com relação ao nome que vai ser escolhido justamente para se dar a nomeação do candidato a necessária legitimidade dentro do próprio partido. E esta é sem dúvida uma das falhas e um dos problemas por exemplo que a campanha de Kamala Harris apresenta justamente porque ela não teve e não passou por esse escrutínio das eleições primárias. E é a partir desse momento que o partido vai se consolidando em torno de um nome. E é importante também que aquele que vai vencendo as primárias vai também conseguindo angariar os fundos necessários para levar a campanha adiante. Por essa razão que nós ouvimos muito falar de Iowa as primárias em determinados lugares porque elas justamente ampliam esta situação e este cenário e permitem que candidaturas se viabilizem pelo fato de que em alguns estados tal candidato ou outro candidato tenha conseguido uma maior aprovação dos eleitores do partido. Os partidos democrata e republicano dominam o sistema político americano como explica nosso enviado especial. O país possui outros partidos e permite candidaturas independentes mas é difícil que candidatos que não sejam republicanos ou democratas ganhem relevância e apareçam nas cédulas de votação. De fato o sistema político americano permite aí que haja o surgimento de candidaturas independentes mas o grande fato é de que partidos como democrata e republicano tem aí já uma existência grande e com isso máquinas consolidadas em todos os estados da federação norte-americana e é em razão disso que fica muito difícil para que candidatos independentes consigam viabilizar a estrutura eleitoral necessária para convencer o eleitor a votar em determinado candidato. É por essa razão que nós notamos que os partidos democrata e republicano tem aí uma ascensão e uma prevalência muito importante dentro do cenário político norte-americano. Nós já observamos aqui e ali a tentativa de você ter um candidato alternativo como foi o caso por exemplo de Ross Perot há muitos anos atrás na disputa entre George Bush pai e também Bill Clinton que de fato foi extremamente prejudicial para o presidente George Bush que não foi reeleito. É um caso assim um tanto atípico de se ver um presidente norte-americano não ser reeleito. Nos Estados Unidos o voto popular não elege o presidente. Em vez disso os eleitores escolhem os 270 delegados do colégio eleitoral que vão eleger o próximo mandatário por maioria absoluta. Depois da convenção dos partidos que acontecem tanto do partido democrata como do partido republicano o candidato é escolhido ele indica o seu vice-presidente no geral o vice-presidente vai tentar completar alguma lacuna que o cabeça de chapa possa entender que tem muitas vezes a gente nota que se o candidato vem do sul dos Estados Unidos ele vai escolher um representante do norte ou da costa leste ou da costa oeste do país justamente para fazer com que se tenha ideia de uma maior integração do partido e que ele tenha uma representatividade maior. Então na convenção é sacramentado o nome que conseguiu a maioria dos delegados e aí se parte para a segunda fase da eleição que é a eleição em si é a eleição geral universal em que apesar de facultativa os eleitores vão numa terça-feira de novembro e votam ali e escolhem também os candidatos porque existe um sistema por detrás que é o do colégio eleitoral e este colégio eleitoral foi feito justamente para que não houvesse a possibilidade de um partido somente prevalecer em áreas mais populosas o presidente dos Estados Unidos e isso é sempre importante fundamental de enfatizar ele tem que ser o presidente eleito pela maioria dos estados dos Estados Unidos e não necessariamente o presidente eleito pela maioria popular em razão do desenho que foi feito pelos pais fundadores dos Estados Unidos já sabedores que determinados lugares seriam mais populações e essas populações poderiam prevalecer em relação aos estados menores então a eleição presidencial americana quando a gente fala do colégio eleitoral é levando em consideração este fato o presidente dos Estados Unidos ele tem que ser o presidente escolhido pela maioria dos estados norte-americanos não necessariamente pela maioria da população o sistema eleitoral é diferente e um pouco complicado por isso os candidatos se esforçam na reta final para angariar mais eleitores custe o que custar o candidato republicano a casa branca por exemplo fez as vezes de um funcionário do McDonald's em uma loja da rede na Pensilvânia conhecido por sua paixão por hambúrgueres e fast food o ex-presidente usou um avental para proteger a camisa branca e gravata que vestia enquanto trabalhava na estação de batatas fritas a ação tinha por objetivo expor o que ele chamou de mentira de Kamala Harris sua rival nas eleições agora trabalhei no McDonald's agora trabalhei 15 minutos a mais do que Kamala ok? ela nunca trabalhou aqui agora trabalhei 15 minutos a mais do que Kamala Kamala afirmou que no verão de 1983 quando era estudante trabalhou em um McDonald's alterando entre o caixa a fritadeira e a máquina de sorvete na Califórnia Trump durante sua performance ouviu um apelo de uma cliente por favor não deixe os Estados Unidos se tornarem um Brasil meu país natal essa mulher é Nayara que nos conta como foi esse inusitado e rápido diálogo com Trump eu ainda assim fiquei sem acreditar que eu ia estar de cara com o Presidente Trump até que chegou o momento eles começaram agora vocês vão passar pelo Drysdale mas eu não sabia o que estava acontecendo lá dentro lá dentro ele estava dando entrevista ele tinha colocado avental que eu só vi isso depois na mídia social ele estava colocando avental conversou com os empregados McDonald's falou olha eu estou aqui ele fez como se fosse fingindo que ele estava pedindo um trabalho eu achei legal porque depois que eu vim pensar eu falei que legal eles deixaram a coisa acontecer naturalmente para a interação nossa ser o mais espontâneo possivelmente foi muito emocionante mesmo e eu não imaginei nunca na minha vida que isso ia sair na notícia como saiu que isso ia ser visto no Brasil e muito menos que ia ter repercussão que teve que está tendo as minhas palavras no drive-thru de falar Presidente Trump por favor não deixe que os Estados Unidos se tornem Brasil eu não imaginei que as pessoas estavam que a voz das pessoas dos brasileiros estava sendo tão abafada e conta que 2024 as eleições estão mais tensas e acirradas para mim essa está sendo uma das eleições mais acirradas uma vai ser como se diz é um momento nós estamos passando por um momento muito definitivo porque ambos nós temos o partido republicano e o partido democrático e ambos os partidos têm agendas super diferentes no passado elas às vezes mergiam um pouquinho tinha algumas coisas que não eram tão radical desculpa tão radicalmente diferentes mas agora tanto em questão de economia a política internacional todos os aspectos são extremamente diferentes então o país vai partir para um caminho ou outro assim a diferença vai ser muito grande dependendo de quem ganhar eu considero um dos momentos mais cruciais da política americana pelo menos a partir do ponto que eu me envolvi nas últimas duas décadas provavelmente tiveram outras épocas assim também no passado mas que eu esteja a par essa eu acho que essa é bem definitiva a comerciante fala que o corpo a corpo com o povo é diferente do Brasil os candidatos não saem nas ruas para fazer campanha não tem sim tem bastante disso mas eles fazem eles não saem na rua apertando mão das pessoas quem faz isso é o comitê deles são os representantes os locais que fazem isso mas os políticos mesmo eles têm por exemplo town halls que são reuniões menores não são tão abrangentes são milhares e milhares de pessoas eles fazem reuniões pequenas nos comitês locais para vamos dizer duas mil pessoas três mil pessoas e as pessoas têm um momento de perguntas e respostas onde as pessoas o cidadão pode interagir com eles mas não não tem muito disso de estar passando pelo meio da rua principalmente porque mas mesmo porque o estilo de vida que é bem diferente você não vê essa quantidade de gente caminhando na rua a não ser que você esteja em Nova York nas grandes metrópoles cidades locais mais ou menos onde eu moro onde eu trabalho você vê muito pouca gente caminhando pela rua então o prão político estar no meio da rua apertando mão das pessoas e conversando com eles no dia a dia isso quase não existe mas tem muita programação tem jantares tem para levantar arrecadar fundos para sustentar a campanha política tem muito muitas dessas coisas mas são eventos mais restritos são eventos mais privados eventos que ficam lotados e nesse final de campanha os candidatos contam com o apoio de celebridades em seus comícios a democrata levou o cantor americano Usher um dos maiores astros de Atlanta para discursar ao seu lado no estado da Geórgia quero que ela seja nossa próxima presidente dos Estados Unidos e podemos fazer isso mas faremos isso juntos em outro evento sem a presença de Kamala o ex-presidente Barack Obama pediu aos moradores do estado de Nevada que votem para começar a construir uma América melhor e mais forte justa e igualitária e mais esperançosa acrescentando que a eleição será apertada a cantora americana Taylor Swift anunciou apoio à candidata democrata na eleição presidencial a estrela da música pop escreveu no Instagram vou votar em Kamala Harris e Tim Wass na eleição presidencial de 2024 a dona de hits como Love Story e Anti Hero explicou no texto que se identificava com as ideias da atual vice-presidente e que a democrata era uma líder de mão firme e talentosa Trump por sua vez foi apoiado pelo bilionário Elon Musk em evento de campanha na Pensilvânia trata-se de convencer as pessoas que às vezes sentem que seu voto não conta para nada ou que tudo é fraudado ou o que quer que seja que o voto realmente importa e se há alguma eleição em suas vidas em que eles devem votar é esta esta eleição é realmente uma grande coisa Musk também anunciou que começará a distribuir aleatoriamente prêmios em dinheiro até 5 de novembro para os eleitores do Estado que assinarem a petição de sua organização para endossar o republicano eu acho que é uma estratégia muito boa ter famosos ao lado deles como você mesma disse a Taylor Swift declarou voto a Kamala Harris interessante até falar disso porque a Taylor Swift representa um eleitorado de mulheres solteiras que não querem ter filhos que tem crescido muito nos Estados Unidos inclusive tem pesquisas que falam que daqui a 10 anos 45% da população feminina vão ter esse perfil e o J.D. Vance que é o vice do Trump ele bate muito contra essas mulheres e vamos falar de gênero aqui rapidinho as mulheres em sua maioria apoiam mais a Kamala do que o Trump então o Trump ele tem patinado um pouco com esse público feminino então a gente tem a Taylor Swift a gente teve o Dennis Quaid que é um ator bem em voga também declarando apoio ao Trump o Elon Musk que é uma pessoa muito influente ele tem uma rede social é um debate extenso é outro debate como é que os donos e proprietários de redes sociais devem ou não se manifestar politicamente mas ele se manifesta e faz isso muito claramente sem vergonha isso aí ele é Trump ele recentemente esteve com o Trump na Pensilvânia que é um estado pêndulo onde ele anunciou que iria doar um milhão de dólares até o dia das eleições para cada um dos seus seguidores que aderirem a uma petição que ele está fazendo online se você é a favor do porte de armas e da liberdade então ele estava nesse palco em Pensilvânia com o Trump e doou um cheque de um milhão de dólares ele realmente está fazendo isso para quem assinar a petição e declarar apoio ao Trump mas tem que estar nos estados pêndulos então isso é muito bom para o Trump ele vai com certeza atrair muita gente que está indecisa naquele momento e que beleza eu vou votar no Trump e eu posso ganhar um milhão de dólares então assim muito, muito, muito é importante essa adesão do Elon Musk nessa reta final Kamala e Trump travam uma luta acirrada os dois candidatos estão usando seus últimos dias de campanha em estados que podem mudar para um ou para outro partido assim como seus emissários é interessante observar que o sistema eleitoral norte-americano quando foi desenhado pelos pais fundadores daquele país foi feito no sentido de evitar em primeiro lugar uma ascensão muito forte de um populismo e pelo fato de que o presidente dos Estados Unidos seria o representante da união dos estados federados era necessário que ele tivesse justamente a representação desses estados então um aspecto fundamental da ideia por detrás do colégio eleitoral nos Estados Unidos é garantir que o presidente eleito seja o presidente escolhido pela maioria dos estados justamente em razão daquela própria questão que eles comentam muito a respeito do estado da união e o fato é extremamente relevante justamente para preservar a união mais forte e integrada porque se o sistema fosse como se observa em muitos países baseado somente na questão do número de votos obviamente que estados menores jamais teriam aí uma preponderância importante nessa situação toda obviamente muita gente vai reclamar dizendo que o cenário eleitoral norte-americano é definido por poucos estados mas o fato é de que o presidente dos Estados Unidos para ser eleito precisa representar esses estados precisa ter votos nesses estados e que por menores que sejam tem aí uma relevância importante a campanha traz ainda um assunto que impacta o mundo inteiro a guerra entre Rússia e Ucrânia Trump se encontrou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Nova Iorque ele prometeu a Zelensky resolver a guerra na Ucrânia se vencer as eleições acho que o presidente disse melhor essa é uma guerra que nunca deveria ter acontecido e nós a resolveremos é um quebra-cabeça complicado um quebra-cabeça muito complicado mas nós resolveremos e as pessoas seguirão com suas vidas muitas pessoas mortas muitas cidades bonitas eu vi essas cidades elas são tão bonitas Trump elogiou a relação muito boa que mantém com Zelensky mas também com o presidente russo Vladimir Putin a reunião entre Trump e Volodymyr Zelensky ocorreu um dia depois que o presidente ucraniano se reuniu na Casa Branca com o presidente Joe Biden e com a vice-presidente Kamala Harris após passar pelo congresso americano ao final do encontro Zelensky disse estar agradecido pela reunião muito produtiva apresentei a ele nosso plano de vitória e revisamos a fundo a situação na Ucrânia e as consequências da guerra para o nosso povo disse ele em uma mensagem no X em visita aqui aos Estados Unidos Volodymyr Zelensky se encontrou com o ex-presidente isso após ter recebido o apoio do atual governo democrata mas obviamente preocupado com o futuro da ajuda a seu país caso Donald Trump vença as eleições o candidato republicano denuncia regularmente as enormes quantias de dinheiro desembolsadas por Washington para Kiev desde 2022 totalmente diferentes das posturas de política externa dos futuros governos ou de Kamala Harris ou de Donald Trump em alguns casos totalmente diferentes em outros um pouco menos com tratativas não tão diferentes o que seria muito diferente só para nós darmos um exemplo a guerra da Rússia com a Ucrânia há uma interpretação pela equipe de Donald Trump de que deveria ter mais diálogo com a Rússia já que há uma proximidade de Donald Trump com Putin mesmo durante a sua governo isso aconteceu e dessa forma haveria um diálogo de solução do conflito da guerra a partir de uma premissa a favor da Rússia isso poderia trazer menos apoio à Ucrânia principalmente militar e mais uma tentativa de atender parte dos pedidos russos para colocar fim ao conflito por parte de Kamala Harris a proposta é totalmente diferente não ter diálogo com os russos a não ser que atendessem premissas do ponto de vista ucraniano e americano já que os Estados Unidos levaram também a Ucrânia e a Rússia a terem esse conflito por quê? porque os Estados Unidos insistiram em que a Ucrânia integrasse a OTAN que é o grande bloco de defesa internacional que justamente é nesse bloco que a Rússia não queria a Ucrânia então uma parte da premissa de conversar com os russos outra parte da premissa de apoiar ainda mais a Ucrânia para que ela tenha força para enfrentar a Rússia e tenha força numa negociação ou até mesmo eventualmente mais improvável vencer a guerra vencer os desafios da potência mundial os Estados Unidos chegam perto de saber quem será seu líder documento Jovem Pan fica por aqui você pode rever o programa no Youtube ou no aplicativo Panflix uma ótima noite para você e até mais Realização Jovem Pan News 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 O que é isso?